Bom dia, bom dia São sete e meia da manhã Hoje é o terceiro dia, rapaz Vou falar pra vocês Bom dia Olha o 2A ali, patrocinador Ei, caralho, olha onde nós dormimos, fi Na cedenheira Tá duvidando? Vou filmar uns caras aí Bom dia, lacraia E aí? Passou bem a noite? Rapaz, seu Cadê teu irmão, viado? Cadê o Leandro? Dormiu no carro Leandro dormiu no carro? Dormiu Por quê? Frio? Não, tá aqui No colchão O quê? No G36, né? O colchão dele não secou? É, não cabia, eu dei no carro Só trouxe aqui pra quem olhei Aí, o tipo, ele dormiu Ah, vocês foram revezando quem dormiu no carro? Foi revezando E aí, quer assistir um Globo Rural aqui na TV do evento? Tem que colocar um Globo Rural aqui, tá quase na hora, vamos lá, sete e meia Não, eu vou lá em cima, lá onde o Rafael Vilela e os caras ficam comentando, dando as notas Os juízes Vou lá, vou lá Rapaz, peguei só o garrote ontem, velho O melhor dos melhores foi o último Aquele boizinho é bom aí, rapaz Mas tá bom, não machucou Não, ixi, perfeito Só deu lá Só deu um treino E eu Só caí debaixo do bezerro, só O que aconteceu é o seguinte A gente veio Aí não tinha alojamento assim Tipo, onde a gente ia ficar Aí a gente pegou Eu não vou ficar filmando minha cara não Que eu não gosto de ficar filmando minha cara Ficar filmando esse porcaria que tá aí Em cima Amarrando o pé do outro que tá dormindo Aí Acordou? Acordou? Aí aconteceu o seguinte Ajeitaram uma varanda Pra gente Uma varanda, uma chácara A gente tá num sítio aqui, entendeu É um sítio Uma chácara aqui E aí Ajeitaram uma varanda pra nós Graças a Deus Onde tinha chuveiro Quente e tal E tal, tal, tal Aí a gente se virou com as comidas E tal A gente foi na cidade Compramos as comidas e tal Pra poder fazer Compramos coxinha Coxa de frango, sabe? É... Compramos... Pão, atum Essas porra aí Entendeu? Aí a gente pegou e... E se virou com a comida, velho Se virou Se virou e tal Aí beleza A gente tava confortável lá Só que aí ontem Depois do rodeio Começou a chover, mano Começou a chover Chover, 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 chover E aí a varanda Onde nós tava Inundou, velho Aí começou a molhar Os colchões Começou... E eu tô numa barraca Eu trouxe uma barraca ali Ali no carro ali Mesmo assim, velho Tava molhando Molhando mesmo Vocês não sabem Parecia que tava lá fora Da chuva Rapaz Juntamos essas coisas aqui Viemos pro único lugar Que é coberto Que não tava chovendo Que é no evento Onde que nós ia dormir Tudo aqui, ó Não sabia nem onde ia dormir Olha lá Tem um outro aventureiro lá, ó Depois eu filmo ele Olha lá, tá E é isso aí, rapaz Agora esperar e... Caçar alguma coisa Pra comer um café na manhã Sem luxo Tem luxo, não Olá, cara Bom Não laçou, rapaz? Não laçou, rapaz? Vai tomar um coi Esse aí Terceiro dia de evento Tô aqui em cima da minha cama Onde eu dormi E mostrar aqui pra vocês Um pouco a estrutura de novo Estrutura top Hoje é a final Classic e Futurity Futurity, lembrando que são os RoboCowboy E Classic Que é com o touro e o peão Beleza? Então é isso aí Vamos filmar um pouquinho O máximo que der Porque eu tenho um compromisso A noite Não vai dar pra ficar Até o final do evento Então o que der pra filmar Eu vou estar filmando pra vocês aí Nesse vídeo E é isso mesmo Muito obrigado a todo mundo Que vem se inscrevendo no canal Desde já Não deixa de seguir a gente No Instagram Os nossos parceiros também Não deixa de acompanhar Nossos parceiros no Instagram É isso aí Um abraço a todos E até logo Fica aí todo mundo Com o vídeo do evento Esse mentalzão louco aqui, ó Esse é um bicho ligeiro Torinho da Cia Pegar mal Passou aí pra final Galera do manejo lá no fundo Os touros escolhidos pra hoje Já estão desembuchando Então é isso aí, rapaziada Não vai ganhar o meu mundo Não vai assistir Toro número 3 Redemoinho Genética Vamos lá Outra saída Já pegou Escapou Já pegaram e colocaram ele ali De novo Não tem direito Olha que interessante Isso aqui vai no CDN americano Todo tipo de CDN Olha que legal Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7.35 segundos sem nota para o competidor. Agora estou o pó de ouro da 2S Catolini de Andeara, São Paulo. Está regulando ali a porta. Olha o Bugão, vai nele. É um velhíssimo trabalho do Salva Vida. Olha o Bugão ali. Fala o Caíco. Olha o Caíco. Olha o Salva Vida salvando ali, olha. Pessoal, isso aqui é o Marcelo que está julgando o evento. O que é que o Salva Vida? O senhor, o juiz de frente, é a profissão meio... O pessoal não compreende muito o seu trabalho, às vezes fica magoado do senhor e os competidores. O que o senhor tem a dizer? É uma profissão que tem muita gente que não entende, né? Mas a gente só está para fazer o senhor. A regra é para todos. Então a gente não pode... E tem que fazer o senhor. Isso doa quem doer. Está certo. Onde de entrada número 12. Foi o duelo da WS. Wilson Sannaroi. Quem volta é o Wellington Rodrigues de Beiro. de Itarabi. Nossa senhora. Trem louco no mundo. Vocês podem conferir aí no cronômico. 1,17 segundos. É isso mesmo? É isso. Pulador aí, rapaz. Pode ir de entrada número 10. Alguém. O animal número 1 vem com a quimota. Quem volta é Diogo Carvalho. Alguém. Alguém. Agora vai toro canário, certo? A 2S Simon O senhor como tropeiro aí, o que o senhor espera pra essa montaria? Quero o toro pular bem, fazer o competidor fazer uma boa montaria, é um toro bem bom, se ele aproveitar vai dar um bom conjunto Vamos aguardar aí pra ver a montaria O desenheiro vai se posicionando, o peão vai se preparando, os porteireiros tudo atentos, salvavindos na terra Hoje de entrada número 3, canário da 2S Simon Quem monta, Alexis Correia Lima Ele que é paraíso de Santa Cruz do Monte Castelo Ele que é paraíso de Santa Cruz É isso aí Simon, terminar por aqui esse vídeo, certo? Obrigado a todo mundo que vem se inscrever no canal Não deixa de se inscrever aí no Mundo do Peão, do nosso parceiro Leandro Beleza? Não deixa de visitar os links aí na descrição E de seguir a gente e os nossos parceiros no Instagram Pra poder ficar por dentro das novidades, beleza? Tamo junto, um abraço e até mais!